Vamos lá. Deu ruim. Deu ruim? Era bom, mas deu ruim. Poxa, mano, na primeira prova eu conheci a força dela, a história dela, achei que a gente ia virar amigo, mas ela viu a história de perto mesmo assim ainda voltou em mim. Denise e Anne. Fiquei muito triste. Denise e Anne, não é Anne, é Denise e Anne que ela adora esse nome. Tava fluindo, mas aí... É, a gente teve mais troca durante a prova do líder do que na casa em si, então a gente ficou mais tempo conversando ali durante minhas 10 horas do que na casa. Estavam presos no mesmo lugar, não foi uma opção. É, foi. A gente sempre olhava, ela tava bravando, eu olhava, fazia a gracinha, ela ria, falei, não, só pra ver se tá aqui. Tá por aqui, né? Beleza. E pra você, Nizam? Pode repetir? Pode. Ah, eu vou pedir uma vina. Nossa, sentiu o clima leve entre eles. Pronto. Tá viciado, tá viciado. O cara, mano, apesar de a gente ter protagonizado o melhor meme da casa, pô, o cara deu uns berro comigo ali. Deu ruim. Mas você acha que deu ruim porque em algum momento tinha dado bom ou de cara já não deu certo? Não, tinha dado bom, a gente tava treinando junto, a gente tinha uma conexão até ele ficar ouvindo fofoca de outras pessoas sem me perguntar. Fofoca de quê? Fofoca de quê? De quem? Produtos de limpeza. De quem? Ah, do Binho. Ah, ok. Não foi de você essa, foi do Binho. Achei que era tudo eu nessa casa, tudo eu. Agora, esse aqui é o Preguicinha, né? Ou é o ranço? Eu teve preguiça, mas é o ranço. Ah, Preguicinha foi o primeiro. Olha, a gente ficou dois anos com os mesmos emojis. Aí agora eles mudaram pra quê? Pra acabar comigo. Ranço. 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 Tô com muito ranço. Livramento e ranço, vai. Ranço, 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 ranço. O ranço veio aqui. Obrigado. Alane. Alane. Ficou com ranço? Ah, fiquei, porque, né, tanta estalecada, eu acho que os crimes dela eram mais pesados que o meu. Ela voltou em mim. Ela voltou em mim. Eu acho que também dei aquele velho filme Dormindo com o inimigo. Então foi um livramento, né? Várias junções de várias coisas. Fui embora e me livrei. É. E pra você, Nizam, quem foi um livramento? Fui embora e se livrou, ficou com ranço. Deixa o saquinho dela, deixa o saquinho dela. Não, velho. Puta, eu peguei... Eu peguei um rancinho da Isabelle, na real. Desculpa, Vini. Não foi, parceiro. Não foi. Eu peguei, eu peguei, velho. Ela pegou uma flecha aqui, cara. Aqui das costas. Eu peguei um rancinho dela ali. Foi meio involuntário, mas rolou um rancinho dela, assim. Mesmo porque ela votou em mim logo de começo, sem eu ter feito nada pra ela. Então, calma. Acontece. Né? Faz parte. Vocês querem olhar o saquinho de vocês? Oi! Ficaram mexendo no saco do... Ih, Mané, tá vazio! Tá com o saco vazio. Ah, mas isso não é bom ou é ruim. Eu vou ser um sabonete na casa? Olha, liso. Não é. Livramento. É bom ou é ruim? O que é isso? Tô vazio. Ah, gente. Saco vazio não pode ir. Boca de sacola. Boca de sacola, livramento e... O que que é esse? Deu ruim. Deu ruim. Caraca. Planta faz isso. Zenita ali, tá aí. Maicon. Planta faz isso. Certeza que o Pizani pôs boca de sacola lá. Quer saber quem foi? É, lógico. Assiste no Globoplay. Vamos fazer o seguinte? Toma essa, então. Aquele coice de pantufa. Porque eu tenho dormido sem essa. Coice de pantufa. Vamos ver nosso WhatsApp e depois a gente vai ver um pouquinho da casa ao vivo. Bolô.